Espera aí, eu tinha um relógio aqui. Oran, deixa eu meter o bolso. Eu nem uso o relógio, nem uso. Mas o que é isso aqui? Nem uso. Vamos lá, primeira lembrança que vocês têm da vida. Olha, eu tenho uma tenra lembrança que hoje eu questiono se aquilo foi idealizado na minha mente. Mas a nossa casa era uma típica casa portuguesa, assim, em Belém do Pará. Uma porta e uma janela grande e uma grade, assim, que saía pra fora. E eu lembro das minhas pernoquinhas pra fora da janela, tomada banho. E minha mãe chegando com o seu último bebê, que é meu irmão mais novo. Então, assim, é uma lembrança, assim, que ela é tão clara na minha mente. Mas eu me pergunto, assim, se, sabe, se aquilo tá realmente impresso ou se eu criei na minha imaginação. Mas pra mim é uma cena real. Então é real. É real. Claro. Você vai? Não vai. Ah, obrigada. Você achou que ia roubar meu momento. Nossa, eu vou sair daqui, eu vou ser presa. Cara, a minha também, eu não sei se foi inventada ou não. Mas, assim, tem uma cicatriz aqui na minha mão. Vocês conseguem ver? Essa pequena cicatriz? Sim. E desde criança, as pessoas falam, o que aconteceu na sua mão, né? Porque eu gesticulo muito. E eu não sei se inventei ou não. Que eu tava no sítio de uma amiga e tinha uma galinha com os pintinhos. Eu peguei um pintinho. A galinha ficou puta. Lógico. Ficou furiosa. Saiu correndo atrás de mim, eu tropecei, derrubei o pintinho e ela veio na minha mão e picou. Boa história de mentira. E eu não sei. É mentira. Cara, e eu não sei, porque eu não tenho mais contato com essa minha amiga que tinha esse sítio, se ela é real ou se eu inventei. E toda vez que eu olho pra essa cicatriz, eu volto pra esse momento da minha infância que me faz pensar, será que a minha infância foi toda uma mentira? É sério. A gente tem o depoimento da galinha que vai te mostrar. Moran, você é. Então, assim como a Dira, eu acho que as lembranças, a memória se mistura, a gente não sabe direito, porque é uma coisa muito remota. Mas a memória que mais me emociona, me vem como fotografia é com meu pai no Maracanã. Ele me levou ao Maracanã desde os 4, 5 anos, quando eu me lembro. E aquela coisa, o Maracanã na época, ele tinha um corredor, você subia junto com o pessoal todo e de repente você via o Maracanã, você entrava no túnel, era um túnel, e vi o Maracanã com a torcida gritando, com o gramado, com aquele sol, com todos os elementos de um espetáculo, de futebol. E aquilo me liga ao meu pai, né? É emoção, né? É. Aquilo me liga, era a minha ligação com o meu pai, que era um homem do trabalho, um homem que pouco ria, mas que nesse momento tinha uma ligação bonita. E isso ficou muito na minha memória, eu de mão dada com ele, entrando no Maracanã e aí escolhendo Maracanã na época não tinha divisão entre torcidas, era uma coisa só, uma arquibancada só. E a gente, o flamenguista ali, e a gente entrando, assim, essa é a memória que eu tenho. Que linda, que linda. Que linda. Muito linda a sua lembrança. E a sua lembrança tem uma coisa que é assim, isso que é o futebol, né? Exatamente. É unir as pessoas, é unir família, é todo mundo junto, é a boa lembrança. Não é o que se tornou hoje com gente que se mata, que se bate, com torcida única, porque não tem, o ser humano não tem civilidade para estar do lado de alguém que torce para outro time. É isso que é o futebol, é você com seu pai. É lindo, lindo. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você. Eita. É, eu estava no meu primeiro festival de cinema, com o meu primeiro longa-metragem com o Belmonte, José Eduardo Belmonte, e ali eu estava conversando com ele e tal, e de repente eu vi o Sérgio Machado, e falei, cutuquei o Zé e falei assim, olha quem está ali. Aí ele falou, meu, você tem que aprender a fazer um lobby, né? Você solta, vai lá e fala, oi Sérgio, tudo bem? Eu quero muito trabalhar com você um dia, sou fã do seu trabalho, tá? Aí eu falei, ai não, ele falou, vai, aprende. Aí eu cheguei nele, falei, oi, tudo bem, eu estou no fio do Belmonte, não sei se você viu o meu primeiro longa, eu gosto muito do seu trabalho, quero muito trabalhar com você um dia e tal. Aí ele falou, pô, maneiro, né? Claro, vamos se falar e tal, legal, obrigada, prazer. Aí eu falei, prazer, Sérgio. Sérgio? Era o Murilo Salles. Falei, pô, pô. Ai, que chato. E assim, nem Sérgio me chamou para trabalhar, nem Murilo Salles, entendeu? Então, assim. Eles se falaram. Eles se falaram. Então, assim, Sérgio, está aí aberto, entendeu? Não era você, mas você era o meu... E Murilo também vale. E Murilo também. Murilo também. Eu não consigo mais ouvir o nome de Sérgio Machado, sem lembrar da história da Heloísa Percê, que ela contou aqui nesse programa. Alguém me contou alguma coisa disso. O Sérgio Machado é um diretor baiano de cinema. Sim, cinema, cidade baixa. O ginecologista da Heloísa Percê se chama Sérgio Machado. Eita, eita. Não, eu quero muito Sérgio Machado. Não precisa. Aí vocês depois entendam o que aconteceu. E foi uma gafe. Uma gafe. Uma gafe foi que, infelizmente, a mãe de uma amiga chamada Cacau se foi. E eu mandei uma mensagem para Cacau, desejando meus sentimentos profundos, que eu estava assim muito consternada, que sempre é uma passagem muito dura, uma orfandade. E enviei por WhatsApp essa mensagem. Não era Cacau, era Cacau. A nossa Cacau, Cláudia, nossa atriz, Cláudia Abreu. E Cláudia estava em Nova Iorque. E ela falou, Dira? Mamãe morreu? Estou aqui em Nova Iorque. De férias. Eu falei, Cacau. Mil perdões. Era para outra Cacau. Então, eu incomodei Cacau, Cerdão, Minha amiga. Foi a grande gafe. Uma das grandes da minha vida. Desculpa. Então, a minha gafe é uma pessoa muito querida, assim, que eu adoro. Mas, nesse dia, eu estava muito distraído. Eu encomendei um livro numa livraria e fui lá pegar esse livro que eu tinha encomendado. Aí, cheguei lá, veio essa nossa amiga, mãe de um grande amigo nosso. E aí, veio orando, não sei o quê. Eu achei ela muito afetuosa, não sei o quê, mas eu não... Na hora, eu estava distraído, eu não reconheci. E eu achei que fosse a vendedora. A vendedora... Aí, eu falei, meu livro está aí. Aí, ela... Não, sim, pá, peraí. Aí, ela, delicadamente, me conduziu ao vendedor. Deve ter chegado, né? Aí, eu fui lá, falei com o livro, peguei o livro, roubei outro livro. Não, mentira. E ela sumiu. Comprei o livro, saí da livraria e, já na calçada, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí, você faz o quê, né? Você liga, você pede desculpa de uma gafe dessa, então... Quem era? É a minha querida Olivia Baita, mãe do Gregório. Que eu adoro. Que eu adoro. E foi. O meu livro, eu quero o meu livro. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Ia botar minhas alcunhas. Ah. É coisa fofa. É pra todo mundo saber que é você, né? Todo mundo sabe. São todos os meus apelidos de infância. Essa aqui é a diradioquinha, diroquinha, diroquinha, roca, roca, diroca. Dira, dirinha, diróca, roca, roquinha. Tá bom. Cara, eu acho que eu escreveria o que eu tô fazendo aqui se eu avisei que queria ser cremada. Perfeito. Você tem que ter a linda. Botar a culpa nessa gente. Eu falei 10 mil vezes que eu queria ser cremada, o que eu estou fazendo aqui. Vocês me respeitam. Eu diria, sei lá, aqui já é um palhaço que virou ator, amou muito seus amigos, conheceu muitos lugares, morreu sem ter Instagram. Maravilha. Maravilha.